Não tenho carro, não tenho dinheiro Sou morador de rua, não sou engenheiro Mas se você quiser fazer o desmantelo Me chama que eu vou Se você passar na minha quebrada E se tiver afim de descer malvada Vem aqui morena, senta concentrada Vem fazer amor Eu sou mendigo, eu sou Mais louco no amor Se me quiser eu vou Pra fazer amor no carro Eu sou mendigo, eu sou Mais louco no amor Se me quiser eu vou Pra fazer amor no carro Love no seu carro Eu vou Não tenho carro, não tenho dinheiro Sou morador de rua, não sou engenheiro Sou morador de rua, não sou engenheiro Pra fazer amor no carro Eu sou mendigo, eu sou Mais louco no amor Se me quiser eu vou Pra fazer amor no carro Love no seu carro, eu vou Não tenho carro, não tenho dinheiro no carro Legenda por Sônia Ruberti